Oi, amorzinhos da minha vida! Tudo bem, amor? Hoje aqui vamos fazer uma make, um vídeo muito pedido por vocês. Pediram muito para que eu viesse aqui, né, com a minha humilde cara, fizesse com vocês uma make usando somente produtinhos da Ruby Rose, que a gente ama, a gente ama Ruby Rose, uso Ruby Rose há muitos e muitos anos, gente, muitos anos, coisas assim, de quase 10 anos que eu uso Ruby Rose, óbvio que de 3, 4 anos para cá eles melhoraram 100% na qualidade dos produtos, continuam sendo produtos de ótima qualidade, né, no precinho super top. Então vim hoje fazer essa make com vocês, vou gravar alguns vídeos, eu falei então fazer uma make usando produtinhos da Ruby Rose e já uso a make para gravar os outros vídeos, tá? Deixa o like do amor, lindo, maravilhoso, cheiroso, se você gosta da Ruby Rose, se você também é que nem eu aí, ó, pioneira da Ruby Rose, inscreve no canal também, meu amor, e vamos começar essa make. Bom, de base, eu tenho algumas bases da Ruby Rose, eu tenho aquela primeira base que bombou, que lembra, gente? É essa base aqui, ó, de zebrinha, que bombou na época, a minha cor era, é, né, a L16, e cara, essa base, não sei te dizer como que ela bombou, tipo, uns 3 anos atrás, 2 anos, não me lembro. Eu tinha uma lojinha de make na época, eu vendia muito dessa base e muito maravilhosa, tem uma cobertura ótima. Na verdade, teve duas versões dela, né, uma, ela era muito oleosa, parece, tinha muito silicone, dava espinha, uma coisa assim. Aí depois fizeram uma nova fórmula, né, dessa daqui também, mas com a mesma embalagem, se não me engano, e ficou maravilhosa. Depois veio outras, então eu tenho outras. Depois dessa, eu comprei essa natural look, que eu amo, sou apaixonada. Ela tem um acabamento mate, tem uma cobertura muito bonita também. Primeira, e essa tem uma cobertura meio reboquinho, sabe? De média a alta. Aí depois eu tenho essa da Fels, da Fels, a linha Fels, que eu confesso que eu não gostei tanto, porque eu achei ela mais hidratante, sabe? Pra base mais hidratante, com a minha pele oleosa, não se deu muito bem. E eu comprei a cor errada também, ficou um pouquinho escuro na minha pele. Na verdade, essa base eu comprei pra gravar esse vídeo pra vocês. Eu cheguei a gravar o vídeo pra vocês, mas eu apaguei tudo, porque ficou tudo atrasado, enfim. Aí eu tive que comprar essa base, mas eu comprei a cor errada. Acho que é uma cor antes dessa, entendeu? A minha, ficou um pouquinho escuro. Mas é pra misturar aí com uma base super mate, aí fica boa. Porque ela não é mate, ela é mais hidratante, sabe? E a que eu vou usar aqui é uma base nova, que eu comprei também só pra gravar esse vídeo, que é a Soft Mate, né? Tem essa daqui, a Natural Look, e depois veio a Soft Mate, ou ao contrário, não me lembro. E essa daqui eu comprei essa semana, não abri ainda, vou testar com vocês. Comprei na mesma cor dessa aqui, ó, Chocolate 6, porque elas me pareciam bem parecidas. E vamos começar, né? Eu tenho aqui um fixador de maquiagem, também da Ruby Rose, que dá pra usar antes e depois da make. E eu também tenho a água micelar, tá? Só que eu já, como eu já cuidei da minha pele, não vou usar essa água hoje. Mas eu vou vir aqui com uma rotina skincare somente usando produtos da Ruby Rose. Se vocês querem, já deixem aí no comentário, tá? Eu vou comprar produtos, porque eu não tenho, assim, todos os produtos sendo da Ruby Rose. Eu vou comprar uma máscara, vou comprar um creme hidratante, enfim. Se vocês querem, comenta aqui embaixo. Mas eu tenho essa água micelar que eu adoro e também tenho esse serum aqui, ó, que eu também amo, da Ruby Rose, tá? Tenho esses dois aqui de cuidados com a pele, né? Também tenho o fixador de maquiagem, né? Como eu disse pra vocês. Eu vou estar espirrando no meu rosto, que já tá cuidado, mas com outros produtos. Vou estar espirrando aqui, ó. Eu amo esse fixador. Quando eu comprei a base da Ruby Rose, eu comprei essa esponjinha aqui, super diferente, ó, tá vendo? Porque ela é bem diferente, tem uns pontinhos, tem umas coisinhas, ó. E ela é muito boa, tá sujinha, assim, porque eu já usei. Mas dá pra usar ainda, deixa eu pegar uma aguinha. Lavei logo a esponjinha, ó. Tá vendo como ela tem uns pontinhos? Quando eu comprei, eu achava ela super estranha, mas depois que eu usei, gente, ela é maravilhosa. Vou pegar a base aqui, ó. Vou abrir, vou dar uma chacoalhada antes. E vamos aplicar essa base. Então, marcar seja do meu tom chocolate 6, o meu. Porque a outra é. A outra fica maravilhosa na minha pele. Ó, lacrado. Vou abrir com vocês. Tô muito ansiosa pra fazer essa maquiagem, porque vocês me pediram bastante. Aplicar aqui. Um tantinho assim. Ih, desculpa. Aqui um tanto. Vou espalhar. Essa daqui parece que é o meu tom, sim. Chega mais perto, sabe? Vou terminar de espalhar a base, ó. E já volto, tá bom? Pra vocês verem. Ela chega perto. Eu acho que ela é um tom exato da minha pele, sabe? Mas depois a gente colocar um corretivo, que eu também comprei, da Fels. Ó, já espalhei toda a base. Essa esponjinha, ela é muito boa, porque ela não absorve base, sabe? Esses pontinhos não deixa. Olha essa espinha que nasceu aqui, gente. Pronto. Já espalhei a base em tudo. Agora vamos para o corretivo. Eu comprei esse daqui, ó. Também da Fels, ó. Quando eu já usei ele, porque quando eu comprei, já gravei o vídeo, só que tive que apagar, enfim. Eu gostei bastante, tá? A cor que eu comprei dele foi a Cappuccino 10. E vamos colocar aqui. Ele é muito sequinho, sabe? Esse corretivo. Muito sequinho. Fica muito sequinho na pele. Muito boa. Eu amei. A cobertura, então, não se fala. Coisa mais linda. Ó. Sim, amiga. Muito bom esse corretivo. E esse pincel, gente? Olha o tamanho desse pincel. Parece o pincel da base da Mari Maria. Muito top. Vamos espumar esse corretivo todo. Eu gosto de espumar com o pincel com a boquinha, assim, bem durinho. Mas, você pode espumar com uma esponjinha, que seja. Ele espuma muito rápido e ele fica muito sequinho, sabe? Ele não fica grudento. Ó. Terminado de espumar e já pronto. Já passei o corretivo, já espumei. Tô tirando aqui a base das minhas sobrancelhas. Ó. Sempre fica a base, ó. Aí eu passo um cotonete, assim, pra tirar. E agora, vamos dar uma contornada na sobrancelha. A paletinha que eu tenho aqui da Ruby Rose de sobrancelha, também é uma paletinha muito antiga. Muito antiga das primeiras que apareceu. Depois veio o lápis, depois veio outra paletinha, né, que lançou agora. Que é esse quarteto. Olha como é que tá. Que é esse quarteto que eu sou apaixonada da Ruby Rose. Sempre amei esse quarteto. Então, eu vou tá preenchendo a sobrancelha com ele. Dá uma borrifada aqui, peraí. Eu me desci o pincel. E agora eu vou começar aqui, ó. Eu pego sempre do meio pro final, sabe? Muito bom. Então, a pigmentação, ótima. Eu também vendia muito dele na minha lojinha, ó. Gente, se eu voltasse com a lojinha de make, vocês comprariam de mim? Comenta aí se vocês comprariam na minha loja, ó. Tá vendo? Vou fazendo outro, ó. Tumores, ó. Eu gosto da minha sobrancelha mais marcadinha, assim, tá? Mas aí tem gente que só gosta de preencher mesmo. Depende do seu gosto, né? Não julgo. Não julgo. O que vocês fizerem na sobrancelha tá bonito. Porque é o jeito que vocês gostam. Não tem uma regra, sabe? Tipo, ai, tem que ser assim. Não, não tem. É que eu gosto dela assim, mais marcadinha. Amo essa palheta da Ruby Rose. Super antiga. A minha tá toda bagaçada, ó. Super antiga, mas ela é muito da maravilhosa. Muito. Vou colocar aqui embaixo um pozinho mais claro. Eu vou comprar um pozinho solto da Ruby Rose, mas claro também é que eu não achei lá quando eu fui pra comprar um pó banana, que seja. Então eu vou usar aqui um pó compacto mesmo. Esse daqui é o PC03. Vou pegar aqui com uma esponjinha, um queijinho. Assim, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Pra dar uma clareadinha nessa região aqui, ó. Eu vou colocar bem, soltar. Ó, a base já secou, tá bem sequinha. De fato, ela é uma base mais mate. Gostei, ó. Vou colocar assim. E vamos também agora pegar um pó mais na nossa cor, que o meu é o PC06, ó. PC06 é uma coisinha mais do meu tom. Tá vendo que não tem? A base ficou mais escura. Mas eu vou achar ainda uma base do meu tom. Vocês vão ver se não. Vou colocar onde eu não coloquei o pó claro. Ai, Sully, você não faz contorno. Não conto, gente. Não conto muito fazer contorno. Deixa eu ligar essa luz aqui. Pera aí. Ficou melhor, né? É porque eu tava usando a luz do dia. Só que tá... Vai chover. Aí ficou escurecendo. Agora ficou melhor. Passamos o pó da nossa cor, né? Em todo o rosto. Em toda a parte que eu não passei, aliás. O pó mais claro. Ó. E agora vamos para os olhos. Eu comprei uma paleta, cara. Eu já tinha uma paletinha aqui da Ruby Rose. Mas eu não gosto tanto dela. Eu acho ela mais pra festa, sabe? Aí eu comprei essa daqui, ó. Foi R$17,50. Essa é a HB9951. Acho que é isso o código dela. Não sei. Quando eu vi na prateleira, eu achei as cores que eu gosto, sabe? Por isso que eu comprei. Ó, tá lacrado, ó. Vou tirar aqui o plástico. Quando eu vi esses tons, assim, mais... Esses tons mais fechados, assim, ó. É os tons que eu gosto pro meu tom de pele, tá? Olha que lindo, gente. Muito lindos. Agora eu vou pegar esse daqui, ó. Esse daqui. Vou fazer um fundo com pincel gordinho. É linda essa paleta. Tem um espelho aqui embaixo que eu vou estar olhando... Olha que pigmentada. E eu vou estar olhando aqui pra baixo, tá, amiga? Ó. Vou fazer um esfumadão. Olha, só com aquele tanto que eu peguei, já deu pra esfumar tudo, ó. Do jeito que eu quero. Olha. Que linda essa paleta, amiga. Já amei a pigmentação. Paletas da Ruby tem uma pigmentação ótima, né, gente? Sempre teve. Eu só acho que ela esparela um pouco. Mas ela tem uma pigmentação ótima. Ótima, 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 ótima. Então, aí a outra paleta que eu tenho, ela é mais pra festa. Tem mais tons cintilantes. Entendeu? Inclusive, a outra make que eu apaguei, da Ruby Rose, eu fiz com aquela paleta. Até postei uma foto no Instagram. Tá? Se você não viu, porque você não tá lá. Pronto, ó. É um olho simples, que dava todo mundo fazer, ó. Fiz um esfumadão aqui. Tá vendo? É bem bonito. Agora eu vou pegar esse mais escuro aqui, ó. E vou colocar aqui na pálpebra. Acho que eu vou pegar com o pincel, mas pode ser com o dedo também, tá, gente? Vou pegar com o pincel assim, ó. E vou fazer isso, ó. Aplicar aqui na pálpebra. E já dou uma esfumadinha já aqui, ó. Escutar as crianças falando aí. Elas estão fazendo lição. Agora é cedo, amiga. Bem cedo. Ó. E assim, mais escurinho. Que bonito, né? Essa sombra. Dá uma esfumada assim, ó. Pra tirar a marcação. Tudo opaco, né? Aí também tem uma sombrinha aqui mais clarinha, ó. Opaca também. Que eu vou colocar aqui embaixo da sobrancelha. E vou colocar aqui no cantinho do olho. Deixa eu deixar aqui o pincel. Tem duas, na verdade. Tem uma mais begezinha, ó. E tem essa mais clarinha. Eu acho que a begezinha eu vou colocar aqui na sobrancelha. Pra gente aproveitar bem a paleta. Ó. A begezinha eu coloco aqui. Já dou uma esfumadinha. Com os dois tons, né? O de baixo e esse mais clarinho, ó. Dá uma levantada boa na sobrancelha, né, amiga? Vou tirar esse pó aqui de baixo. Acho daqui também, ó. Vou tirar tudo. Esfumando bem, porque o pó não é solto, né? É um pó compacto. Então tem que esfumar bastante pra não ficar marcado. Ó. Tá vendo? Uma marcação bem aqui, ó. Tem que vir esfumando pra essa marcação não ficar. Não, agora saiu. Desse jeito. Pronto. Agora eu vou pegar o clarinho com o dedinho mesmo, assim, ó. E vou colocar aqui nesse canto, ó. Assim. Outro. Tudo opaco, tá, gente? Não tem nada cintilante. Eu não curto muito sombra cintilante. Só se eu for fazer aí um ponto de luz, alguma coisa, aí tem que pôr, né? Mas caso contrário, eu não curto não. Prefiro opaca em vocês. Prefiro sombrinha mais opaca do que cintilante. Assim, ó. Aí, o mesmo... O mesmo escuro que eu coloquei aqui em cima, eu vou colocar embaixo também. Na verdade, a primeira sombra. Sabe aquela primeira sombra que a gente esfumou? Eu vou pegar as duas. Vou pegar ele, ó. E vou pegar depois o escuro que a gente esfumou. Vou pegar os dois. Ó. Só lápis da Ruby Rose que eu não achei, gente. Revirei. Até no shopping eu fui pra ver se eu achava. Só fui pra isso. Lá no Império das Maquiagens. Não tinha. Só tinha coisas da Louis Ansi. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo com make usando Louis Ansi. Porque tem muita coisa boa da Louis Ansi. Ó, tô pegando outra agora. Eu peguei esses dois aqui, ó. Esse e esse pra fazer embaixo. Que foi os dois que eu usei em cima, né? Então, comenta aí embaixo se vocês querem uma make usando só Louis Ansi. Porque tem muita coisa legal também. Aí, o lápis da Ruby eu não achei, gente. Não achei. Ó. Vou colocar um lápis aqui na linha d'água e já volto, tá? Porque não tem da Ruby Rose, então eu vou usar um outro. Ó, coloquei um lápis nudezinho. E agora, nós temos aqui um rímel que eu também comprei. E tem um delineador. Ó. Da Ruby Rose. Não precisa, gente. Eu vou fazer um delineado, mas não gatinho, sabe? Só rente, assim. Peraí. Quando eu comprei esse delineador, eu não gostei dele. Lembra que eu já falei pra vocês? Eu não gostei. Achei ele meio aguado. Mas eu acho porque ele era novo. E depois ele ficou muito bom. Vou fazer aqui um delineado. Mas só rente aqui, ó. Não vou fazer gatinho, não. Ó. Tá vendo a diferença de um e de outro? Vou fazer no outro. Minha amiga linda, ó. Fiz um delineado bem rente aos cílios. E o rímel que eu comprei, que eu também tinha que comprar um outro rímel, porque o meu outro da Ruby Rose, que inclusive é esse daqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. Esse daqui, ó. Ele secou. Ó. Eu tinha esse. Aí ele não tem mais. Acabou. Aí eu comprei o verde. E eu amei. Já abri, né? Porque eu gravei o vídeo, né? E aí eu adorei ele, gente. Ele é maravilhoso. Vou tá passando ele aqui pra vocês poderem ver. Olha o pincel dele como é que é. Bem pequenininho, ó. Parece até aquele rímel, aquela máscara de cílios da Bruna Tavares. Vocês conhecem ela? Que eu amo. Parece. Aí eu comprei também por isso. Porque o da Bruna é maravilhoso. Mas ele é maravilhoso. Esse pincel aqui. Vou terminar de passar. Que coisa linda essa máscara, gente. Nossa, o cílios fica muito bonito com ela. Muito bonito. Pra pegar aqui embaixo também, ó. É fácil, porque é pequenininho. E aí é fácil. Duvidas? Olha como o olho já deu diferença. Gente, essa paleta é maravilhosa. Anotem aí o código, ó. HD9951. Ela é muito linda. Rose Gold Palette. Chama. Rose Gold Palette. Pocket Kit. Tá? Rose Gold. Paleta Rose Gold. Linda essa paleta. Apaixonada nela, olha. Tem umas borradinhas aqui com rímel, mas depois eu passo cotonete. Ok, amiga. Agora de blush. Eu tenho aquele trio que vocês sabem que eu amo, ó. Maravilhoso. Que eu adoro esse trio. O blush é muito pigmentado. O iluminador também é muito maravilhoso. Ó. Vou dar aqui uma... Eu amo esse trio. Eu uso muito. Ele tá até com buraco. Vocês viram, né? E na época que eu comprei ele, eu lembro até hoje. Eu paguei, acho que, R$8. E muito bom, gente. Porque vem logo três funções pra vocês. Iluminadores. Dois tipos de blush. Um clarinho e um mais fortinho assim, né? Pra dar uma equilibrada. Ó. Muito lindo. Muito lindo esse blush. Eu amo. Vou passar um pouquinho de iluminador pra vocês poderem ver. Preciso colocar... Tá quebrado. Preciso colocar um... Alguma coisa com esparadrapo. Não sei. Eu tenho esparadrapo ali. Depois eu coloco com vocês. Ó. Vou colocar aqui iluminador. Olha que iluminador lindo. Ele é muito maravilhoso. Amo esse iluminador da Ruby Rose. Tudo da Ruby Rose. Olha essa espinha, gente. Pelo amor de Deus. Tudo da Ruby. É muito bem pigmentado, né, gente? Eu adoro. Pronto. Agora o batom. Também comprei um batom. Comprei o... 241 Ruby Matte. Ó. Essa corzinha aqui, ó. Mais Marsala. Que é o nosso último passo. Olha que cor linda esse batom, gente. Que isso, caramba. Vamos passar. Ó. Que batom bonito. Combinou com o olho, né? Então é muito lindo. Muito... Olha, combinou muito com o nosso olho, né? Com a nossa sombra. Lindo esse batom. 241 Ruby Rose Matte. E pronto, amiga. Acabou nossa make. Estou usando produtinhos da Ruby Rose. Mais um pouco de fixador pra terminar a make. Porque tem que durar essa maquiagem. Tem muitas coisas pra gravar. E é isso, amor! Vocês gostaram? É bem que simples, né? É fácil de fazer. Mas ficou muito bonito. Eu amei a paleta. Amei o River. Amei o batom. Gostei também da base. Acho que o chocolate C está ainda um pouquinho escuro. Porque a base dá uma oxidada, né? Então eu não sei. Eu vou ficar testando bases. Mas eu gostei. No final deu certo. No final deu certo. Por conta do corretivo Caputino. Que é um pouco mais claro que a base. Então eu amei a maquiagem. Deixe o like do amor. Se você também gostou da make. Meu amor. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se vocês querem. Outros vídeos com marcas específicas. Tipo a Luiz Ansi. Comenta tudo aqui embaixo. Que eu vou comprando. E vou gravando pra vocês. Tá bom? Vai no Instagram também. Pra gente conversar um pouquinho por lá. E é isso. Um beijo no coração lindo. Maravilhoso. Cheiroso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero. Beijão. Beijo lá. Beijo lá.